Música Fala galera, beleza? Aqui quem tá com vocês é o Seirei E hoje eu venho trazer mais uma vez Tomb Raider Vamos tá continuando de onde paramos Certo? Vamos dar continuidade aqui Onde nós estamos Nós já pegamos aqui E já Ah, temos que ir lá pra cima Vamos aqui na Esse acampamento Just got word Looks like a smaller group Escaped a lower farce Maybe we get a hunting body down there No, Father Matthias Went himself, pulled us to stay out What? Why? I don't know Another girl for the ritual We'll know more about tonight There's blood back down there Blood of theirs is in charge What did you expect? Blood is killing What's father Matthias? I'm saving Not a damn thing The Russians have been with them forever We trust them So that means they can break the rules? They break the rules, brother Just follow along Keep your head down What was that? Stay here Check it out Esperar aquele cara subir lá Apertar a cabeça dele aqui O cara O cara O que é isso? Ah, por lá tá sossegado. Vamos abrir aqui. Ó, temos um Lampião aqui pra nós quebrarmos. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não esquece. Aí, ô, já achamos dois, beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui, não tem nada. Ó, tem um lampião lá, ó. Beleza, mais um. Vambora. Ela está em algum lugar dentro dela. Vambora. 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 Tem um lampião aqui. E ele vai tacar um pouco. Agora só falta mais uma lanterna. Calma aqui, pessoal. Essa parte aqui. Vambora. 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 Eu vou te dar um pouco! Eu vou te dar um pouco! Você vai encontrar alguém? Help! That damn thing! Eu vou te dar um pouco! Oh, meu Deus! All the way to the sea caves Maybe she fell No I don't think so Ah, vamos lá! Ah, eu estou There she is Let's see if we can get around there Alright, brother! Now I'm behind the people Ah Ah Oh 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 She's wounded! Get out of here! I don't want you to go! Get down! Oh She's dead! Oh I'm dead Let's try again Oh You two check that side! Oh 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 Vamos! Chegar mais! Opa, opa! Caraca, meu! Caraca, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Tô com você! Ah! Tomei! 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 E aí fora logo daqui meu, tá pegando o povo Vai, 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 vambora, vambora Tentar dar uma saqueada no meio do caminho aqui, vambora, vambora Batei a gente, a gente ficou pra trás, vi Deixa ele morrer aí, vambora Ok, bye bye Oof, vai tomar parte Peguei pra trás Shuttles Shuttles Silk fan, could've been used by a villager or a logo, maybe Ok Como que está no mapa aqui Certo, nós estamos aqui no templo da montanha Será que tem mais uma coisa aqui fora É, 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 é É, é, é É, é É, é É, é Última caixa ali, mano Ficou pra trás pra gente Pra cá Ficou mais um lampião lá Ah, já acabou, né? Vamos lá, já, já Não tem nada Ok Ok É a Gombai Usado por um samurai Para lhe ordem de seus soldados em batalha É muito bom Deve ser feito de Cipras 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 A Terninha tem uma Calada Calada Bom Vamos ter que tacar fogo aqui Vamos acender a nossa faixa aqui embaixo Lembrando que pra apagar é só segurar o círculo, né? Rolinha Vamos ver se tem água Não tem nada Não tem nada Opa Gostei de desmontar Vamos lá Ah, tá bom cheio Aqui tá cheio Bora É, aqui agora Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Ele ainda está vivo. O que é isso? Oh Deus, o que eu estou fazendo? O que é isso? O que é isso? E aí, pessoal? Fiquei um pouco quieto aí para vocês poderem ver a consciência dos centros, certo? E, bom, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dê um gostei aí, né? Para ajudar o nosso canal. E vou estar trazendo mais vídeos para vocês. Um grande abraço. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!